Você tá ansioso pra entrar na universidade e fica naquela dúvida se vai conseguir aguentar a carga pesada de tanto de coisa, PIBIC, projeto, vida acadêmica, estágio que você vai ter que fazer aqui? Tá? Então já coloca o nóis, porque hoje eu vou te dar 5 dicas de como se preparar pra entrar na universidade. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é um vídeo bem especial, são 5 dicas que eu selecionei a dedo, sentei pra pensar bastante sobre como relembrar como foi minha experiência antes de estar aqui dentro, estando aqui dentro, pra passar uma coisa bem especial pra vocês. Então assiste até o final, a quinta dica é a dica mais especial, não sou otário, deixei pro final, que é a mais especial pra vocês. E antes de tudo, já segue a gente lá no Instagram, arroba guia.nos, tá aqui na tela, tem aqui na descrição também. Vale muito a pena, muito conteúdo sobre profissão, carreira, como tomar a decisão nesse momento tão difícil que é entrar na universidade, escolher um curso ou ter certeza sobre o seu curso. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é uma dica que eu já até falei num outro vídeo, que você pode clicar aqui, que é trabalho voluntário. Então antes de entrar na faculdade, mano, faça trabalho voluntário. E aí pode ser qualquer tipo de trabalho voluntário. Vai numa ONG, auxilia aí, não precisa ser só caridades, não precisa só entregar comida. Tem que entrar outros tipos de trabalho voluntário também que você pode fazer pra se desenvolver e pra ajudar pessoas, isso é muito legal. Na universidade isso vai fazer muita diferença, porque aqui dentro a gente também tem muito trabalho voluntário. Você já vai estar acostumado, já vai ter tido um pouco dessa vibe, então você vai se dar muito bem. A segunda dica que eu vou te dar é, melhore a sua habilidade de tomar notas, mano. Então assim, basicamente de fazer anotação, de escrever as coisas que você tá ouvindo. Então ainda mais agora em quarentena, você vai, talvez tem uma aula online, você vai, ou quando você tá na aula presencial, que seja, você ouve muita coisa ali, muitas vezes, assim, tem muita gente que eu já fui muito assim, eu era muito assim quando eu era mais novo, que era, eu sou foda, eu não preciso anotar nada, tá tudo aqui, ó, na minha cabeça. Mano, dava sem caô, acordava no outro dia, que 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 era, eu não lembro nem qual foi a aula de ontem. Então assim, não tem erro, você vai esquecer sempre. Ah não, mas eu faço várias provas, eu sou muito cabuloso, só tiro nove. Aonde? Estudando no Chicão? Porque eu já estudei no Chicão e é mole tirar dez, mano. Então assim, se for pra passar em vestibular, fazer uma prova, ou qualquer coisa que seja, que seja mais séria e mais difícil, você tem que anotar as coisas, você tem que se acostumar. E dentro da faculdade vai ser muito preciso, porque você vai ter muitas matérias, muito conteúdo, professor passando umas provas muito absurdas. Se você for de humano, se você for de exatas, tudo você vai precisar disso. E tomar nota não necessariamente é escrever no papel, é notebook, celular, aí o que for. O negócio é você conseguir puxar essas informações principais que as pessoas estão te falando, anotar, pra que depois você possa retomar o pensamento só de olhar pra aquilo. A terceira dica é uma dica muito importante também, que eu já fiz um vídeo aqui, aliás, sobre como fazer apresentações, como fazer apresentações de qualidade, que é a oratória. Então assim, depende se você é vergonhoso, se você é um cara mais fechado, se você é uma pessoa um pouco mais tímida, tranquilo. Você tem que desenvolver a oratória. Que é você se colocar a falar mais na frente de um público. Então assim, hoje eu falo pra frente de uma câmera. Eu consigo falar com facilidade pra vocês, mas quando eu comecei não era tão simples. E falar na frente de pessoas também é muito difícil. Então eu tenho noção do quão difícil isso é. Eu comecei a falar na frente de pessoas quando eu era bem pequeno, ali com 13 anos, eu já fazia pregação na igreja, então eu pregava pra mais de 300 pessoas me olhando ali. E eu sempre tive aquele nervosismo, é normal. Então o ideal é, treine, assista o nosso vídeo sobre como fazer apresentações, porque aqui dentro vai ser muito necessário você saber falar, você saber se portar ali na frente das pessoas. E não dá aquele gelo, aquela coisa de aquele branco, você ficar muito travado. A quarta dica também é muito importante e assim, é crucial pra qualquer fase da sua vida, não é só pra universidade. A universidade ela se torna ainda mais forte porque é onde você vai estar frente a muitas atividades. Quando a gente é mais novo e tal, a gente faz ali o colégio, o ensino médio, a gente tá no pré-vestibular, já começa a ficar meio agitado, mas a vida ainda não é tão insana. Quando você entra na faculdade, ou se você tem que morar sozinho, ou trabalhar e estudar, que é a realidade da maioria dos brasileiros, é muito difícil conciliar tudo. Então muita gente me pergunta às vezes no comentário, pô Romulo, como é que faz pra conciliar, né, não sei o que, como é que eu trabalho, como é que eu estudo? Você tem que fazer uma gestão de tempo. Essa é a dica, você tem que saber controlar o seu tempo. Então é saber da prioridade, é saber o que você tem que fazer primeiro, como você deve fazer. Todas essas análises sobre o seu tempo de planejamento são cruciais pra que você faça tudo e não fique confuso, não fique louco, não fique ansioso e acaba não fazendo nada. A quinta dica é a, como eu falei, como eu prometi, é a dica mais importante, que é escolha o curso certo. E aí você me diz, pô Romulo, mas como é que eu vou escolher o curso certo, cara? Isso daí é o que minha mãe me fala, meu pai me fala, estão me cobrando, eu preciso escolher. Ou você é daqueles, não, é bom, isso aí já tá certo, né? Eu vou ser médico, pô, eu vou ser médico, porque, né, prestígio social, né, eu vou ganhar ali 20 mil, vou se ficar tranquilo. Ou você, não, você é advogado, né, você é um juiz muito sinistro. Mas assim, eu vou te ser sincero, é necessário você ter certeza e a gente te dar essa garantia conversando com alguém que já tá aqui dentro. Então, o Guia Nóis nasceu pra isso, pra poder te auxiliar. Segue a gente lá, entra na nossa página pra você conhecer mais sobre como é o Guia Nóis, que a gente te conecta com a pessoa que tá dentro da universidade. Você pode conversar com uma pessoa, um cara, uma menina que tá fazendo medicina agora. Sabe como é o curso, sabe como é as matérias, sabe como são os professores, como são as oportunidades de estágio. Então, você batendo esse papo ali, ó, tete a tete, né, de frente a frente, claro, online, né, você pode bater um papo ali de diversas formas e conversar e entender como é a realidade aqui dentro. Porque, sinceramente, como você pode ver nesse vídeo, eu entrei, me decepcionei e troquei de curso. Isso é super possível e por isso que a gente tá te dando essa possibilidade de você ter a certeza antes de entrar. Curtiu esse vídeo? Então já comenta aqui embaixo o que você já tem feito dentro dessa lista para se preparar para a universidade. Pré-vestibular não vale, né, você se preparar estudando já é o normal. Mas o que você já tem feito em relação a essas coisas, as dicas que eu dei aqui? Você já tá conseguindo? Não tá? Quais estão sendo as suas dificuldades? Bate um papo comigo, pode me mandar mensagem no Instagram que a gente troca uma ideia e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso!